Fico feliz de poder descer e ajudar a equipe a conquistar essa vitória muito importante na estreia. Ainda mais de um clássico é importante ganhar. E é isso, sempre que eu puder eu quero estar ajudando a equipe e vamos por mais aí. Parabéns. Queria te perguntar rapidamente assim, se você percebe essa diferença no elenco de você já ter transitado pelo profissional, ter feito boas partidas. Como é que como é que o elenco vê isso dentro agora, assim, com a sua volta, né? Não vou dizer nem volta, né? Porque você vai estar no profissional, você tá ali. A gente sempre busca trabalhar de gol para igual, né? Independente, todo mundo aqui tá trabalhando para estar no profissional. E eu só fico feliz de poder ajudar ele sempre aqui. E o que que você pensou ali, né? O Jarlene toca para você, recebe a falta e você tá numa posição para chutar, você tem que pegar muito bem na bola para fazer a curva, né? E essa confiança que veio do jogo, né? Porque o primeiro lance do jogo foi você chegando junto ali com o Iago André, também com o Matheus Nascimento. Esse calendário também que pode ajudar alguns jogadores também a ter mais rodagem, né? O Matheus voltando e tudo mais, o Jarlene também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o gol e também sobre esse calendário que o Sub-23 pode dar. Ah, ali sobre o gol, eu tinha tentado duas no canto do goleiro, não tinha dado muito certo. Aí, ali eu só pensei em enxapar lá do outro lado. Graças a Deus eu saí feliz aí. E esse calendário é bom, como a gente tem poucos minutos lá nessa transição de base para o profissional, é importante a gente estar sempre jogando e sempre à disposição do profissional também. Parabéns, meu amigo. Golaço, viu? Orgulho de você demais. Obrigado, obrigado. E vai descansar, vai tomar uma manhã, o calor hoje deve estar uma beleza ali fora, né? Tranquilo, né? Jogar com o seu horário com esse calorzinho. 10 da manhã é complicado mesmo. Sensacional, cara, sensacional. Parabéns.